Live Mundial FM Boa tarde, boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos começando mais um programa cheio de magia, de conhecimento e cheio de alto astral também. Sabe por quê, gente? Você tem que estar sempre sintonizado com as energias positivas do bem. Você tem que estar sempre sintonizado com as energias do amor, da paz e do equilíbrio. Essa sintonização é que vai fazer com que a sua vida flua, flua com docilidade, com harmonia e paz. Todas as vezes que você for se sintonizar com o caos, ah, daí o caos acontece na saúde, o caos acontece no financeiro, é mais ou menos assim. Todos nós temos que estar dentro de um compasso amoroso e harmonioso. E essas duas coisas estão muito ligadas, linkadas. O amor está muito linkado com esta energia toda que nos faz viver. Ou seja, temos que estar buscando o nosso compasso. Todo mundo tem uma velocidade, todo mundo tem um trabalho, todo mundo tem um karma, todo mundo tem uma vida específica. Então temos que encontrar esta vida e aceitar, ou seja, você já está na vida, mas você tem que refletir sobre ela e aceitar a sua vida, como ela é ou como ela está. E a partir desse momento que você aceitou, daí você pode enxergar aquilo que não te faz bem. Então primeiro você aceita. Tá, cai dentro do poço, não adianta eu negar. Para com isso, hein? Ah, cai dentro do poço, quebrei as pernas. Não quebrei as pernas, eu sou positivista, para de palhaçada. Você caiu dentro do poço, então tome consciência. Não é expansão de consciência? Você não ouve um monte de gente aqui na sua rádio mundial, na vibe mundial, falar de consciência? Então pronto, caiu, tá caído. Perdeu sua casa, tá perdido. Perdi o emprego, tá perdido. Então, ok, legal. Chorei, gritei, berrei e tomei consciência. Agora eu não quero mais isso. Agora eu quero meu dinheiro de volta, quero meu amor de volta, quero me equilibrar de uma forma melhor, de uma forma diferente. Olha que legal, hein? Então você tem que tomar consciência, gente. Não adianta você utilizar o falso positivismo. Sabe o que é o falso positivismo? É exatamente isso que eu acabei de dizer. É o positivismo da criança. De repente você tá lá, você perdeu o emprego. Não, não perdi. Deixa eu voltar lá, deixa eu pôr minha roupa, meu terno. Vou voltar, daí te batem com a porta na cara. Mas você não foi demitido? Você já não saiu daqui? Pois é, gente. Então primeiro você tem que tomar consciência. Tá, o que aconteceu? Por que aconteceu? O que eu posso fazer para melhorar a minha vida e de repente ganhar até mais? De repente ser mais feliz? De repente reencontrar um amor do passado? Ou encontrar um novo amor? E ser feliz? Eu estou aqui para ser feliz, para viver. Não é? Tá muito confuso? Será que eu tô falando muito confuso, Jean? Será que tá muito confuso? Se eu pegar o Jean ali do outro lado do vidro, gente. Porque às vezes eu acho que eu falo muita coisa, né? Ou seja, é mais ou menos assim, gente. A gente não pode viajar na maionese. Tá bom? Então veja como é que tá a sua vida. Tá? Você tá feliz? Você tá infeliz? Então, pronto. Tome consciência de como você está. Tomou consciência? Vamos buscar um meio para você melhorar a sua vida? Mas de uma forma aberta, de uma forma clara, objetiva. Será que você é uma pessoa muito inteligente, que tem lá umas nove faculdades, que você fez de verdade, verdadeira? E de repente tua vida não anda? Então, de repente você precisa de um recurso a mais. De repente você precisa expandir a tua consciência. Você precisa de Ifá, precisa do Ori, aberto. Você precisa trazer energias divinais para que você possa se harmonizar e daí sim abrir novos caminhos. Este mês, gente, é o mês que dentro do Iriaxé se é comemorado Oxalá, se é comemorado Exu em muitas casas e em muitas casas de lei se comemora tudo logo de vez, né gente? Tem a festa de Exu, tem a festa de Oxalá, tem as águas de Oxalá e daí tem a festa de Oxum também e de um monte de orixás. E daí é interessante você pensar nisso. Nós somos feitos de matéria e somos feitos de espiritualidade, mas não só da nossa espiritualidade. Nossa espiritualidade, ela está interligada com um grande oceano de forças e espíritos diversos, de espíritos elementais, de espíritos extraterrestres, transdimensionais. É, gente, tudo isso existe. Hoje em dia, com câmeras, tem gente fotografando fada dentro da cozinha. Dá uma pesquisada ali, tá, pelo seu YouTube depois. Você vai ver que tem gente ali, olha, que de repente está ali numa boa e pá, já vem lá aquelas névoas brancas, aquelas coisas todas e assim espontaneamente. Não é legal? Não é interessante? Pois bem, gente. Bom, você está ouvindo o programa Tradições, Magia e Espiritualidade com Elias Luiz Bispo Quarto. E se você quiser falar comigo ou marcar ali sua consulta, ou de repente, Elias, eu tenho um espaço aqui, vamos arrebentar a boca do balão, vamos dar palestras, vamos dar cursos diversos de técnicas exotéricas, tá? Legal, é comigo mesmo. Então, o telefone é 11-2831-0633, 2831-0633, também 97473-7269, 97473-7269 e WhatsApp 9-9747-8673, 99747-8673. Estamos com o tempo, gente, o tempo está ali, olha, o tempo está se transformando. Eu já havia falado isso, gente, lá no começo de 2020, dos orixás que estavam regendo, das forças que estavam regendo, depois mais para frente eu falo ali dos orixás que vão reger o ano, das forças que vão reger o ano, eu sei que vocês já fizeram suas continhas ali, já estão sabendo que é o número 6 e que o número 6 está ligado a uma série de coisas dentro do tarô, tá ligado a uma série de coisas dentro do candomblé, dentro da umbanda, dentro do cangerê, do abassuê, tá ligado a uma série de símbolos, né? Então, fique conectado e fique ligado. Muito bem, parece que tem alguém na linha, vamos conversar com a pessoa. Olá, quem falo? Elias? Sim, é o Elias. Boa tarde, a Cíntia, tudo bem? Oi, Cíntia, tudo bem, Cíntia? Bem, obrigada. E você fala de onde? Falo de Campinas. De Campinas, e qual a sua pergunta hoje, minha amiga? Elias, duas semanas atrás a gente conversou e eu queria saber sobre a minha vida amorosa com o meu namorado, né? E você me orientou a eu fazer um ritual para as levas, tudo, hoje é o último dia. E eu queria saber como que está. Certo, vamos dar uma olhadinha assim, vamos ver se a coisa já melhorou. Obrigada. Então, vamos lá. Cíntia, você nasceu em que mês? É outubro, 26 de outubro. Opa, outubro, né? Um mês maravilhoso, já é o mês da Leba, né? Ah, é? Olha! É, você não pegou o comecinho do programa? Não, eu estava tentando ligar. Leba é o aspecto feminino de Exu, né? Então, Pará, Elegua, Leba, tá? Então, você viu que sem você ter falado o mês da outra vez, já tinha falado a coisa certa, né? Uhum. Olha, minha amiga, é muito que bem, tá? Você ainda vai precisar de alguma coisinha a mais, tá? Por quê? Eu não sei se eu tinha falado, se tinha dado o tempo da outra vez, porque às vezes eu falo para a pessoa, olha, vamos ver e tenta fazer, conversar comigo em particular, tá? Por quê? Eu te passei ali as Lebas para você equilibrar realmente o relacionamento e tirar a outra concorrente do meio, né? Uhum. Você viu que já vem aqui a informação, mas eu não posso ser muito aberto, senão estrago. Vai que está ouvindo lá do outro lado, né? É. Então, eu vou te passar mais uma coisinha para você fazer. Isso da Leba você já fez, está tudo certo, você vai fazer uma pipoquinha, tá? Uhum. Pipoca mesmo, tá? Arruma um pouco de areia, né? Ah, você está em Campinas, então arruma areia de construção, tá? Passa numa peneirinha, deixa bem fininha a areia, e daí você põe numa panela, pode ser uma panela normal aí, de estourar pipoca. Põe ali areia, bastante areia. Deixa esquentar, 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 daí você joga o milho da pipoca. Tá. Tem que esquentar bastante, tá? Joga o milho da pipoca, tampa, aquilo vai estourar, que é uma maravilha. Depois que estourar, você vira essa pipoca toda numa vasilha, ou que seja de alumínio, ou que seja de barro, que se jogar no plástico, vai queimar o plástico, tá? Tá. Então você joga ali, tira a pipoca, aquela pipoca bem bonita, e pedindo ao baluai que tire as encrencas do seu caminho. Você vai falar, ô baluai, me tira essas encrencas, né, essa concorrência, essa perturbação, essa coisa que tá, me ajude o baluai. Vai conversando com o baluai, tá? Acende uma velhinha branca e um copo de água do lado pra fazer isso. Daí você põe essa pipoca bem bonitinha, pode ser numa travessa que você tiver, pode ser num vidro transparente, ou então numa vasilha de barro. Tá, então você põe ali, e você vai, é, compra um coco, você já, então pra fazer isso, você já compra um coco ali, coco mesmo, de verdade, na feira, pede pra eles abrirem ali o coco, tá? O coco da Bahia, pra você cortar ele fininho. Daí você corta ali com a faca fininha, e daí essa lasquinha do coco, você vai cobrir toda a pipoca. Tá? E vai falar, ô baluai, me tire esta energia negativa, tá, que está aí trazendo uma confusão na minha vida. Põe isso num lugar alto aí na sua casa, tá? Num lugar que você tiver, que não seja de metal, tá? Se os seus armários for aquele de metal, daí não pode ser. Tem que ser um lugar alto, sei lá, mas que seja de madeira, que seja alvenaria, não pode ser de metal. Tá bom? Você vai pedir o baluai, por que eu estou te passando isso, minha querida? Porque realmente tinha muita perturbação, por isso que eu passei leba primeiro, tá? Então, quer dizer, ela já fez o trabalho dela, já limpou muita coisa, mas mostra que tinha, tinha não, né? Tinha ação constante de magia também, viu? Tinha uma guerra de magia. É. Então, agora você está fazendo o baluai, porque, na verdade, para cortar esse lado, o baluai, quando a pessoa pede para o mal, então a pessoa está pedindo para que corte os relacionamentos, para que nada dê certo, e para que, se possível, que você fique doente. Então, a gente vai tirar toda essa energia também, tá? E você faça disso uma vez só, você vai deixar no lugar alto, deixa aí no lugar alto. O coco eu ponho em cima da pipoca ou separado? Não, tem que pôr em cima da pipoca. Tá gravadinho aqui, ó, depois você ouve gravadinho. Tá gravadinho. E é a casca, não é a parte branca. Olha, é a parte branca com a casquinha. Ah, tá. É a parte branca com a casquinha. Estou vendo que você não sabe fazer feitiço, né, minha amiga? Não. Olha, você vai lá para te facilitar a vida, você vai numa feira ou em algum lugar que vende coco aí, pode pedir para a pessoa quebrar o coco para você, se for o caso, e até tirar ele. Então, vai sair aquela parte branca com aquela casquinha escura. Daí você vai cortar isso fininho. Tá. Tá? Se você quiser, tiver aquele cortador de cebola, né, que a gente... Pode ser naquele, para te facilitar a vida, tá bom? São fatias finas de coco. Isso, para fatiar. Daí você vai para as fatias em cima, que é para te trazer... Isso daí é para trazer o amor, a paz, o equilíbrio que você precisa. Isso é para que você tire tudo que é negativo da sua vida. Só que, que nem, você já vai ver que começam a vir as melhoras, só que eu diria o seguinte para você. Você precisaria um pouquinho mais. Ou você vai fazendo pelo rádio mesmo, tá bom? Ou você, se possível, faz uma consultinha particular aí para a gente já dar uma ripa, tá bom? Tá bom, Elias. Olha, um beijo no seu coração, tá? Vá em frente e se limpe dessas coisas negativas e mentalize aí o sucesso e o amor que você precisa. Amém, obrigada. Paz profunda, minha amiga. Tchau, tchau. Um bom vídeo. Tchau, tchau. Vibe Mundial, FM, a rádio que muda a sua vida, o Vibe Mundial, FM.